Ô glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida ricamente, mais uma live da fé ao meio-dia. Todos os dias, meio-dia em ponto, nós temos um encontro marcado aqui. Jesus, você e eu. Onde Jesus, ele tem falado poderosamente aos corações, daqueles que param pra assistir a live ao meio-dia, porque são poucos que param. Muitos na correria do dia-a-dia dizem, ah não, depois eu assisto o gravado. Ora, assiste e outras esquece de assistir. Aí perde aquilo que Deus tinha pra falar ao coração dela naquele dia. Porque cada palavra, certo que outras vidas lá na frente vão assistir a live gravada e vão, Deus vai falar com elas. Mas o que Deus tem pra falar com cada um de vocês é hoje. Essa palavra aqui de hoje é pra você que tá aí do outro lado. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, em o nome do Senhor Jesus. Então já vai entrando aí no seu like, dando seu glória a Deus, já vai nos comentários, coloca o seu pedido de oração. Você que precisa de uma oração especial, coloca aí nos comentários, porque daqui a pouquinho eu quero estar orando pela tua vida em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Ó, já dê o seu like aí, compartilhe no mínimo com três pessoas. Compartilhe essa live, pequenininha. A pessoa vai ter tempo de parar e assistir. Perdoa, irmãos. E vai falar grandemente com ela. Então seja a boca de Deus na vida dessa pessoa. Se você ainda nunca presenteou, nunca presenteei, missionária. Já tive vontade, mas nunca presentei. Então não passe vontade, não. Se Deus mandou você presentear, apresentei alguém. Vai ser bênção, tá bom? Olha aqui, Isaías 41, versículo 10. Olha o que Deus fala com você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Olha só. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti. Tornassem eu nada. Os que contenderem contigo perecerão. Olha que palavra poderosa pra tua vida. A Bíblia, a palavra de Deus, tá dizendo não temas. Talvez você tenha enfrentado guerras na tua vida onde você não vê saída. Quantas vezes a gente se encontra num beco sem saída, irmãos? Eu já fiquei num beco sem saída. Antes do meu esposo passar por essa cirurgia, eu me via assim, eu não via saída. Sabe, quanto mais orava, mais difícil a situação ficava. E eu me encontrava nesse beco sem saída. Mas desistia de orar? Não, nunca nós podemos desistir de orar. Porque talvez você não tá vendo resultado hoje, mas amanhã você vai ver resultado das tuas orações. Então vale a pena você orar, vale a pena você clamar, independente se você não esteja vendo nada. Então, às vezes você tá chegando assim num beco sem saída. Já orou, já clamou, já leu a palavra, já pediu oração. E nada de você ver mudança, nada de você ver resposta. Hoje a palavra tá falando com você. Não tô dizendo o que tá falando contigo. É a palavra de Deus pra sua vida. Não temas, Deus tá contigo nessa tempestade. Deus tá contigo nesse deserto. Deus tá contigo nesta prova que você tá enfrentando. Deus está contigo nesta porta travada que você olha e diz, Deus não tem jeito. Deus está contigo. Sabe, irmãos, quando nós colocamos essa palavra do Isaías 41.10 na nossa vida, no nosso coração, nós conseguimos passar pela tempestade em paz. O que é o que nós mais precisamos ter mediante a tribulação é paz, irmãos. Se você passa pela tempestade desesperado, você não tem nem raciocínio pra saber como que você vai sair daquilo, daquela situação. Mas quando você tem a paz do Senhor no teu coração, as pessoas de fora olham e dizem, olha, é louco. Olha pra você ver, é louco. Tá passando pelo desemprego, tá passando pela enfermidade, tá passando aí por lutas difíceis. Isso eu vivo feliz, assoviando, cantando. Por quê? Tenha a paz, não a que o mundo dá. Mas tenha a paz do Senhor sobre a vida dela. E aí quando você crer, não, eu vou crer. Porque a palavra de Deus disse pra mim, não temer. Então quando você coloca no seu coração essa frase, Não temas, porque eu sou contigo, você passa em paz. Você está entendendo, minha irmã? Eu não sei com qual luta você está chegando aqui. A palavra de Deus conta a história que Ana, uma mulher que não podia ter filhos. A Bíblia é clara quando diz que Deus errou a madre de Ana. O próprio Deus errou. E aí o que acontece? Quando ela via a Penina ali, se levantando contra a vida dela. Eu tenho filhos, você não tem. Poxa, quantos filhos eu já dei pro seu marido? Pra eu, Cana? E você não tem nada, Ana? Tá seca, Ana. Irmãos, ali era motivo pra Ana se desesperar, viu, irmãos? Mas agora me responda. Olha o que diz esse versículo aqui, ó. Ana estava vivendo isso aqui, ó. Eis que envergonhado e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Olha que coisa. Ali, ó, a Bíblia estava se cumprindo na vida de Ana. Penina ficou envergonhada. Sabe por quê, meu irmão, que Penina ficou envergonhada? Porque Ana, ela não ficava contando o problema dela pra todo mundo, não. Por mais angustiada que Ana estivesse, ela não demonstrava essa angústia lá fora. Ela estava em paz. Porque se Ana estivesse desesperada, irmãos, ia no marido, ia no seniquem, ó, cê tá vendo? Ó, Penina falando aí que eu não tenho filho. Ó, Penina zombando de mim. Não, mas Ana, ó. Porque ela sabia que a vitória ia vir do Senhor. Ana sabia que o tempo certo de Penina pagar iria vir. E a Bíblia vai dizer que Ana perseverou em silêncio. Tá entendendo, minha irmã? É no silêncio que Deus nos dá a vitória. Porque Ana cria... Não temas, porque eu estou contigo. Ana cria nisso. Você tá entendendo? Ana cria que Deus estava trabalhando de uma maneira onde iria surpreender Ana e iria surpreender Penina também. Porque na cabeça de Penina, Ana nunca teria filho, né? Ana era uma... Penina era uma mulher usada por Satanás. Talvez olhava pra Ana e dizia, poxa, cê vai na igreja direto, cê ora direto. Nem eu que não oro, ó. Tô cheio de filho e você não acontece nada. Mas o tempo da vitória chegar na vida de Ana, Deus já tinha reservado. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa pra você. O tempo da tua vitória já está reservado. Quando você é menos de esperar. Sabe aquele tempo que você diz assim, olha, eu nem tô esperando mais a vitória porque eu acho que não vai acontecer. É nesse momento que Deus vai te surpreender com a vitória. Como fez com Ana. Ana subiu pra orar, pra ofertar o Senhor, fazer o holocausto, como todos os anos. Eu cana fazia, que era o marido de Ana. Ana foi junto. Quando chegou lá, a Bíblia vai dizer que Ana estava amargurada de espírito. Olha só a situação de Ana, irmãos. Amargurado espírito. Quando chegou, foi direto pro templo. Lá, colocou seu joelho no chão e ali começou a falar com Deus. Ele olhava Ana mexendo a boca, achou que Ana estava embriagada. E ele falou com Ana, quando Ana levantou, Por que tu estás embriagada, mulher? Ela disse, eu nunca pus bebida forte na minha boca. Quando ela se levantou, ele profetizou. Que o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. Ali foi o momento mais importante na vida de Ana. Porque ali, a Ana tomou posse. A Bíblia vai dizer que Ana orou na presença do Senhor. E quando Ana se levantou, irmãos, o rosto de Ana, o semblante de Ana, já não era mais o mesmo. Ali, Deus já tinha colocado na palma da mão de Ana a vitória dela. E a Bíblia diz que quando desceram de Siló, Ana se deitou com seu esposo, Eucana, e engravidou. Agora imagina a cara de Penina, quando começou a ver a barriguinha de Ana crescendo. Imagina, irmãos. O que é isso aí? O que está acontecendo, Ana? Estou esperando um filho. Imagina a cara. A vergonha. Isso aqui se cumpriu na vida de Penina, ó. Eis que envergonhado e confundido serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada. Penina ali estava sendo envergonhada quando ela viu Ana grávida. Minha irmã, não importa o que você tem enfrentado, não importa a fúria, não importa os ataques, não importa os levantes do inferno. Hoje o Senhor está dizendo para você, não temas, eu sou contigo. E eu quero que você receba essa palavra para a tua vida hoje. Independente de como você está, todos aqueles que torcem para a tua queda vão ficar envergonhados. E você não tem que temer, porque o Senhor é contigo. Eu quero que você receba essa palavra hoje. Levanta a sua cabeça. É momento de você se posicionar. Se posicionar não como perdedora. Se posicionar como vencedora. Você está entendendo, minha irmã? Receba essa palavra para a tua vida hoje. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Você não vai ficar envergonhada. Envergonhado vão ficar aqueles que contenderem contra ti. Vão perecer. Vão se tornar em nada. É o que a palavra está dizendo. Põe tua mão no teu coração. Já foi nos comentários? Coloca o seu pedido de oração aí agora. O que tem tirado a tua paz? O que tem tirado a tua paz? Coloca aí nos comentários. Missionária, é a vida do meu filho que não muda. Missionária, é o meu casamento que não muda. Tem tirado a minha paz. Missionária, é o meu trabalho. Missionária, eu estou enferma. Missionária, fale aí nos comentários. Você vai colocar para Deus. Assim quando Ana subiu naquele templo. Colocou seu joelho no chão. A Bíblia diz que ela não falava em som alto. Só mexeu os lábios. Tu vai colocar o teu pedido aí e vai crer. Vou fazer uma palavra. Vou lançar sobre a tua vida uma palavra profética. No final desta oração. Em nome de Jesus. Tá bom? Fecha os teus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos diante da tua presença. Essa pessoa já foi nos comentários, ó Pai. Colocou aí o que está tirando a paz dela. Senhor, visita a vida desta pessoa. Agora, em nome de Jesus. Vai quebrando todos os grilhões do diabo. Vai repreendendo toda a seta. Vai repreendendo todo o dardo inflamado de Satanás contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, contra este casamento, contra a vida deste filho. Deus, eu não sei o que essas pessoas estão enfrentando. Não sei o que elas estão vivendo. Mas eu creio que hoje a tua palavra diz não temas porque eu sou contigo. E a partir desta palavra, ela não vai mais ficar ansiosa, preocupada com a situação. Mas ela vai aprender como Ana. Descansar em ti. Se tiver de falar qualquer coisa, vai falar nos teus pés. Vai chorar nos teus pés. Porque grande vai ser a vitória da vida desta pessoa. Eu não sei o que ela pediu de oração aqui agora, Senhor. Mas eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Sobre a vida de você que foi nos comentários agora. Essa palavra aqui é profética pra tua vida, viu? Você vai tomar posse dela. Se você crer, você vai escrever nos comentários. Eu tomo posse. Que o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. E assim como Deus ouviu a oração de Ana, Deus vai estar, já está ouvindo e vai responder as tuas orações. Em nome de Jesus, Pai. Entra com a cura, com a libertação, com a transformação neste lar. Traga a paz no coração desta pessoa. Arranca toda a angústia, todo o medo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você que perdeu o propósito das oito horas, o quinto dia hoje, hein? Vá lá. Faça o propósito. Porque grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, viu? Grandes coisas Deus vai fazer na tua casa. Esse teu pedido de oração que você colocou nos comentários aí não foi em vão. O Deus de Israel vai conceder a tua petição. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.